Pô, tu imagina, mano, você tem a chance de cair pra dentro de um esquema onde você vai gravar. Você não tá mais tentando, você vai gravar, pô. Agora o trem vai acontecer. Porque, olha só, de nós o Riva foi o que gravou depois, véi. É. Foi no álibi, né? Foi, foi. Porque o BSB Boys foi o último grupo. Aí participamos de algumas coisas do câmbio. Só refrão, aquela para de estar todo mundo junto lá e tal. Aí o câmbio negro foi pra um lado, nós criamos cirurgia moral. Aí tu foi fazer a vontade da dona Anália. Aí voltou, aí depois que, né? Aí começou todo esse processo do álibi. Então, mas aí, pô, é isso que eu tô falando. O cara sair de um esquema onde ele não se sentia à vontade, que era PM, pra entrar numa parada onde ele tá falando assim, mano, lá eu vou gravar, eu não vou, não tem mais nada pra fazer agora, é real, mano. Porque era o nosso sonho, pô. Pô, nosso sonho era gravar, era entrar numa gravadora. Eu tu lembra disso, pô. Mó dificuldade que era naquele tempo de produzir, de fazer o esquema todo. Hoje não, hoje é fácil, mas antigamente você falava assim, mano, eu vou te dar chance, eu vou pagar pra você gravar. Você vai, poxa, você não cai pra dentro? Na hora, mano. Na hora. Até pagava pra gravar, né? Pagava pra gravar, mano. Você saía fora de qualquer esquema pra entrar ali, tá ligado? E foi o que, na realidade, o Riva fez. E foi o que eu fiz também, pô. Eu abri mão de tudo que eu fazia na minha vida, em todos os tempos, todos os trampos, tudo que vinha pra me dedicar ao rap, mano. Tanto que até hoje eu sobrevivo da minha arte, do que eu faço, tá ligado? Sobrevivo do rap. E o que mais me orgulha, mano, é fazer parte de uma coisa que é nacional, pô. Chega até a ser internacional. Nós entramos numa barca, mano, onde o meu nome, o nome do cabal, o nome do rei, o nome dessa galera, nós aqui, nós estamos no mundo, pô. Nós estamos no mundo, conhece a gente, cara. A história é viva, né? Entendeu? Então, é muito louco isso. É mais louco você olhar pra trás e ver isso. Cara, eu fiz tanta coisa aqui, meu nome, pá. Não é essa coisa só de ver o nome, mas saber que você fez algo que deu tanto crescimento... Contribuiu também. É isso que eu falei, pô, e tal, e tal. Não é dizer que ser polícia é algo. Não, pô, não tô falando isso. Mas, assim, eu acredito que o Riva, a gente, dentro do que a gente tá fazendo, gerou mais benefício pra periferia do que um cara dentro da polícia. Certo, sim. Quantas vidas nós mudamos, quantas cabeças nós mudamos dentro da quebrada. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Quantas cabeças nós viramos dentro da periferia pros caras falarem assim, mano, é mesmo, velho, não vou por aqui não, vou é por aqui, os caras tá certo. É isso, velho. E só mostrando a realidade. Porque, mano, os caras estavam dentro do crime, tá ligado? E não conseguiam enxergar qual era o final deles. E a gente tava mostrando, mano. É cabuloso, velho. Você já tá no meio. Eu vejo álibi cirurgia moral da seguinte forma. Pra mim, álibi cirurgia moral é a mesma coisa, velho. Pra mim, não muda nada. A gente vai chegar numa questão dessa aí. Mas aí, o que que acontece? O contexto é o quê, mano? A gente tava falando pra pessoas que já estavam dentro da... Já estavam metendo assalto, já estavam fazendo os corre. Então, mano, vamos abrir a mente desses caras aqui. Como? A gente sabe muito bem, mano, que pra um cara sair... Quando o cara entra numa parada dessa, pra ele sair, mano... É trabalho... De 100%, cara, 2%, vamos dizer assim, né? Então, o que que acontece? Vamos ensinar pra esses caras pra não morrem rápido. Pra dar um jeito de... Sacou, mano? De evitar cair em armadilha, essas paradas, tá ligado? Mostrar como é que é. Era só a realidade ali mesmo, mano. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá! Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz!